Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sem nenhum texto, sem nenhum podcast, venho apenas dizer-vos que eu e a Sara criámos um website, podem aceder ao link na descrição e criámos várias coisas que eu queria abordar no site, especialmente a parte da loja, que penso tem lá alguns artigos, poucos ainda, mas que tem lá alguns artigos que podem ser úteis especialmente aos católicos que ouvem o podcast, é preciso não esquecer que é um podcast católico e portanto é algo que nós queremos ter, é material didático Começo então por mostrar-vos os livrinhos, nós fizemos estes livros, fizemos, arranjámos uma parceria com uma editora e a editora o que faz é imprimir e produzir estes livros ótimos sobre santos, neste caso este é um livro sobre os anjos como veem, geralmente estes livros têm cerca de 30 páginas, há bastante texto corrido, bastantes imagens para verem com os vossos filhos e aqueles que têm filhos pequenos que não sabem ler, é uma boa hipótese dos pais lerem os livros aos filhos há aqueles filhos que já têm uma idade de leitura, é ótimo, eles vão poder ler sozinhos, ver as imagens e ao fim ao cabo, em vez de estarem a ler coisas pagãs, dêem-lhes literatura católica, há inúmeros santos São Pio X, São Cura de Arce, São João da Cruz nós temos cerca de 25 referências de santos no nosso site, a editora com a qual temos parceria tem cerca de 100 referências podem encomendar estes livros diretamente no nosso website, o link está na descrição, aproveitem, acho que vale bem a pena para os vossos filhotes outra coisa que eu queria mencionar é que criámos ao fim de um tempo, desde 2017, que já tínhamos feito estes terços para nós mas resolvemos também dar oportunidade às pessoas de poderem usar estes terços e porquê que criámos um terço de combate? nós vimos estes terços pela primeira vez, ao menos eu vi em 2012 ou 2013, uns terços americanos que eram semelhantes eles faziam os terços em paracord, quem não sabe paracord é esta corda de escalada, que é bastante resistente e eu achei piada porque eles chamavam-lhes de terços de combate e que eram indestrutíveis e depois de ver alguns em mão, percebi que eram terços não só caros, mas também bastante pesados e isso para quem vai em peregrinação ou quem quer ter um terço desses no bolso, acaba por ser também um incómodo e nós optámos por criar uma versão mista, ou seja, fizemos uma versão do terço que tem o paracord podem puxar e fazer peregrinações a andar com ele, que ele não vai romper nunca mas as contas, trocámos o metal por fibra, ao fim e ao cabo é um plástico resistente e este plástico tem aguentado lindamente, temos de terço já com 3 anos aliás 4 anos agora, e funcionam lindamente, sem qualquer lasca, sem qualquer tipo de desfiamento porque claro, esta corda não acaba nunca temos no site duas cores, uma cor é o preto e é uma cor que tem saído bastante bem no entanto, a cor preferida geralmente costuma ser o camuflado porque as nossas contas este ano, 2021, são umas contas em prata o ano passado fizemos uma versão de teste, aliás no início deste ano uma versão de teste que era em cor bronze e depois optámos por passar para a prata para a versão de 2021 e vamos ver qual é a cor que vamos usar mas tem duas cores de corda, preto e camuflado e uma cor de contas que é o prata uma coisa essencial é também o crucifixo do perdão todos estes terços vêm com um crucifixo indulgenciado um crucifixo que recebeu as suas indulgências a partir de São Pio X e há uma história belíssima no site de como é que essas indulgências foram atribuídas ao crucifixo do perdão portanto, visitem o site, como disse, está no link abaixo podem ver e comprar o terço caso achem bem e portanto, é uma boa forma também de ajudarem o podcast e acima de tudo, de rezarem sei que há muitas pessoas que veem o podcast não são propriamente católicas praticantes no entanto, posso-vos dizer que em tempo de quaresma ou em qualquer outra altura a oração do terço é das mais eficazes que existe e é uma oração que teologicamente não temos que ser doutos portanto, é uma oração que se faz simplesmente fazendo ou seja, é agarrar um terço e rezar outra coisa que queria dizer neste vídeo é que nós abrimos uma secção no site, fotografia uma secção onde eu vou publicando algumas imagens que vou tirando coisas banais da vida comum de um católico e de um homem imagens da família, imagens dos espaços dos sítios por onde eu passo coisas que captam de alguma forma a minha atenção e eu vou partilhando é como se fosse um Instagram privado mas não quero ter as minhas fotografias publicadas no Instagram fica no meu website onde eu posso controlar, ocultar e gerir a informação portanto, passem lá deem uma vista de olho nas fotografias também o link vai estar na descrição façam favor de ver se quiserem outro tema importante que queria abordar é de facto o projeto do podcast faz hoje um ano que eu comecei a fazer o podcast ou pelo menos faz agora um ano não é hoje, mas faz agora um ano que comecei a fazer o podcast e o podcast já tem maturado imenso no sentido em que comecei por fazer um podcast que explicasse os problemas da fé católica nos tempos de hoje para quem não sabe a igreja católica está numa tremenda crise depois comecei por também fazer uma parte mais catequética com a vida dos santos e por último tenho feito já tenho migrado um pouco porque já existem outros podcasts muito interessantes especialmente um podcast em língua brasileira que é o ThreadTalk quem não conhece também tem o link na descrição e este sim é um podcast que está exclusivamente a abordar os temas da fé e da doutrina e portanto o podcast será sempre um podcast católico é essa a sua génese eu sou católico, não posso escapar a isso e já permite agora ao fim do ano perceber que o podcast tem pernas para andar noutros sentidos mas claramente sempre conservando a sua espinha dorsal que é o catolicismo a pátria, Portugal e claro, a minha família e aquilo que eu sou como homem portanto, fazendo um resumo vejam três coisas vejam o website a questão das fotografias e o website em geral tem lá os vlogs o podcast e agora as fotografias temos também a loja com os livros vejam acho que vale bem a pena e por último os terços que são uma ferramenta indispensável para os católicos é a minha esposa que os faz são feitos à mão aqui em casa em Monavente um produto português e portanto super resistente e podem ter garantia de peregrinação approved não rasga não parte é um produto que tem saído muito bem as pessoas estão a mostrar uma grande vontade em ter estes terços porque católico é católico já sabe o terço não dura muito tempo o demónio arranja sempre uma maneira de o partir ou de o esconder de resto vou continuando a fazer os podcasts vou continuando a estar convosco qualquer coisa e qualquer dúvida que tenham comentem nos comentários abaixo deixem as vossas opiniões façam as vossas perguntas e se quiserem deixar perguntas podemos um dia fazer algumas perguntas e respostas que também podem passar a participar e assim vamos ajudando-vos a vocês se querem conhecer mais a fé católica ou então vocês vão-nos ajudando a nós também a melhorar o podcast obrigadíssimo um grande abraço e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau